Eu hoje estou recebendo aqui um cara que eu gosto muito, o ator, modelo, cantor, Pabllo Moraes, que está fazendo uma ponte aérea entre Nova York e São Paulo, o Rio, na verdade, né? Enfim, mas ele tem muita história para contar, porque ele é um modelo que chama a atenção. Eu acho muito interessante, Pabllo, bem-vindo, né? Obrigado, oi, gente, oi, Luiz, boa tarde, todo mundo, boa tarde, como é que vocês estão? Um beijo, obrigado pelo convite. Um beijo, querido, olha só, eu quero começar dizendo o seguinte, você fotografa que é um espetáculo, né? Obrigado. Os grandes fotógrafos amam você, entre eles o Mário Testino, entre... Bom, tem uma turma grande de fotógrafos que adora você, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Sim, sim. É. Aí o ator também, é outro ator que, quando entra, ele faz o trabalho dele uma coisa impecável. O último trabalho em Além da Ilusão, você fez um comandante, um capitão... O piloto da Segunda Guerra. O piloto da Segunda Guerra. Exatamente. O piloto da Segunda Guerra. Muito bonito, com o cabelo... É, do piloto do Centa Pua, que era uma história que a gente estava contando, a história dos pracinhas que foram para a guerra, e desse grupo do Centa Pua, que é o grupo da Aeronáutica, que foi também, que foi lindo, Luiz Henrique Rios, que é o diretor, foi muito maravilhoso, porque eu já tive uma oportunidade de trabalhar com o Luiz Henrique Rios, numa novela chamada Totalmente Demais. A gente fez a atração com o Eduardo Mielewicz, foi um elenco maravilhoso, só que aí eu saí dessa novela para fazer o Velho Chico. Então ficou uma imaginária de querer trabalhar com o Luiz, e trabalhar com o Luiz, foi muito legal, assim, reencontrar e trabalhar. Foi lindo. Bacana. Além da ilusão, foi lindo demais a novela. Olha, e, bom, além da ilusão, foi a novela mais bonita que eu vi nos últimos tempos, pelos personagens. É uma novela mesmo, o roteiro era bem em formato de novela, os diálogos, assim, uma captação de fotografia muito moderna, então, acho que ressignificou, assim, um pouquinho, né? Ficou muito bonito, ficou muito... De imagens, de câmeras, de textos... Texto impecável, personagens impecáveis. Eu, inclusive, estava conversando com o Heriberto Leão, vou entrevistá-lo essa semana, e estava falando da beleza do personagem dele, que era um personagem mais fofinho, porque o personagem dá vontade de abraçar, que eu nunca vi um personagem tão bacana como o dele, né? E o seu, aquele... Desculpa, estou com uma gripe terrível. Uma gripe, não. Tudo bem. Sinosite, coisas de São Paulo, né? Tudo bem. O mundo está numa fase... Tem que se cuidar, isso aí, tomar água. É, tem que tomar muita água e mandar ver. Mas, então, os personagens foram muito bem elaborados, muito bem... Quer dizer, eu amei demais essa novela. Mas não tem só isso, né? Você participou do Velho Chico, com um elenco espetacular também, não é? Muito, muito, muito. Júlio Machado, Rodrigo Santoro, foi uma galera. Antônio Faguns, o Domingos Fuxi foi também, a Camila Tupitanga, uma galera assim, muito, muito... Tinha o Rafa Witt, que também estava agora em Além da Ilusão, a gente se reencontrou. O Rafael foi muito fofinho, é muito legal. É, foi uma gracinha. Os pontos que a arte proporciona, principalmente no nosso ofício, você vai escrevendo uma história e vai encontrando, conhecendo e reencontrando os artistas. E você vai entendendo como cada um muda, como cada um vai se encontrando, encontrando o jeito de atuar. Isso, para mim, é uma aula, né? E eu estou feliz de acontecer isso. Eu acho muito legal os reencontros que os trabalhos proporcionam. E o que você está fazendo aí em Nova York? Vamos contar um pouquinho? Cara, muita, muita, muita coisa, viu, Luiz? Tem coisas que eu posso contar, tem coisas que não. E são planos, mas eu vim para cá para fazer uma campanha de moda, um relógio chamado Mofado, e já duas campanhas de moda aqui internacional, são campanhas mundiais, que isso para mim é muito significativo, porque antes de eu fazer o Subúrbia, que foi meu primeiro trabalho na Globo, eu vim para Nova York e estava fazendo esse movimento de trabalhar no meu lado de modelo internacional. Só que aí eu voltei, o Fernando Carvalho me chamou e eu fiz Subúrbia com o Fabrício Boliveira, com a Aérea Pejanúcia. Você está com o Laura, adorei. É, foi meu primeiro trabalho, assim como ator, e depois disso eu nunca mais parei. Então eu fiquei sete anos fazendo uma novela atrás da outra. Fiz Subúrbia, fiz Sangue Bom, fiz Velho Chico, fiz Sol Nascente, fiz Malhação, aí pum! E fiquei sete anos parado no Brasil, fazendo música, que eu sou músico, explorando tudo que eu podia como artista, mas deixei um pouco de lado, meu lado de moda, e consegui aos poucos ir escrevendo essa história na moda no Brasil. Só que agora, depois desses sete anos direto, e depois que eu fiz sete anos, eu fiz mais três novelas. Então eu fiz Sol, depois fiz Gênesis, e depois fiz Além da Ilusão, e fiz um filme que vai estrear na Netflix ano que vem, que é o meu Saint-Fazer, que é a história do Sidney Magalho e da Magali. Ah, que legal! Então, nesse tempo, eu pensei como ator, aí juntando tudo, eu fiquei dez anos parado no Brasil. Então, nesse meio tempo, eu fiz muita coisa como ator, fiz muita coisa como músico, muita coisa como moda no Brasil, então agora que eu vim fazer esses trabalhos que já estavam certos, deu tudo certo, e eu aqui, quando eu cheguei aqui, ia ter uma palestra no aniversário do Héctor Studio, de 75 anos, que o Alpatino ia dar uma entrevista. Aí, juntou com as campanhas, eu tô com um projeto de artes plásticas aqui com o Lucas Cristino, que é meu amigo. Sorry, desculpa, me ligaram aqui. Então, tô com esse projeto de artes plásticas com o meu amigo, então são três projetos, tô fazendo um EP de música também, aqui no Brooklyn, com o John, com uma galera que já trabalha com outros americanos aqui, que agora não dá pra falar exatamente, porque não vai expor o trabalho, mas em breve vai expor o trabalho, então tá muito legal, tô com um projeto de um EP aqui, tô fazendo, já tem mais uma terceira campanha de moda internacional, então tá muito legal, porque todo mundo, nesse tempo que eu fiquei 10 anos no Brasil fotografando com o Mário, com todos os fotógrafos que iam lá, com o Martin Marcos, com todos que são de fora do Brasil, o meu trabalho andou muito e eu fiquei no Brasil, então todo mundo conhece o meu trabalho, conhece o Mário Morales, mas me conhece pessoalmente, então agora eu tô tendo a oportunidade de conhecer as pessoas que conhecem o meu trabalho, mas pessoalmente. Legal. Então tá sendo muito mágico esses reencontros, ainda mais que Nova Iorque é uma cidade que tem pessoas do mundo todo, é uma linguagem, um lifestyle totalmente diferente, eu acho que eu me identifico muito com a cidade e com um lifestyle, um tipo de vida mesmo. Eu também acho. O próximo verão, o próximo verão eu vou estar começando o meu curso de ator, tô fazendo as minhas aulas de inglês, tô fazendo esse EP, tô fazendo o meu projeto de art show, que vai ser artes plásticas também, então nesses três meses que eu tô aqui, foram tantos projetos e do mesmo a vertente que eu consigo executar no Brasil, que foi uma realização pra mim internacional e mundial, então eu prefiro ficar aqui, abrir minha mente, conhecer pessoas depois desses dez anos parado no Brasil, porque eu acho que pro meu artista e pro meu pessoal vai ser muito melhor. Tá sendo, viu, Luiz? Porque as coisas, depois da pandemia, deu uma desandada, principalmente na área da cultura, do entretenimento. e agora eu consigo ver um movimento e uma vontade dos artistas, dos promotores, dos produtores, dos DJs, a classe que fica se movimentando pra isso acontecer de novo, então. E a Nova York é um movimento mundial, querendo ou não, onde você faz reverbera no mundo todo. Então, artisticamente, pra mim é muito importante estar consciente dentro desse fluxo mundial da arte, né? Sim. Então, isso que eu tô fazendo aqui, respondendo agora. É muita informação que você tem o tempo inteiro, você vive o tempo inteiro aí com muita informação. Isso é muito importante, porque você também é compositor. Sou compositor. Você é cantor e compositor. Enfim, tudo que eu acho assim, tudo que você faz, tanto música, quanto atuar, quanto trabalho de modelo, quanto cantar, você faz tudo muito bem apurado, com muito... tudo segue uma linha, uma linha bem elegante, uma linha fina, uma linha... Eu vejo muito isso, eu falo assim, gente, ele é tão chique, ele pode cantar as barbaridades do mundo, ele pode falar qualquer palavrão que ele vai falar de uma maneira tão chique, tão bacana, tão bonita. É porque eu acho que eu sou um pouquinho de cada amigo meu, assim, e esses meus amigos são os meus... como é que fala mesmo? Consultores. Esqueci exatamente a palavra agora. Eles acham que eu sou um pouquinho de cada amigo, então eu tenho um amigo ator, tenho amigo músico, tenho amigo compositor, então eu crescer no meio dessas pessoas, como eu fui para o Rio já criança, então isso me deu uma naturalidade de poder acreditar no meu poder de expressão, de poder fazer arte. Isso aqui em Nova Iorque também é muito bonito, porque você pode ser quem você quiser, você pode fazer o que você quiser, a partir do momento que você quer isso, assim, isso é muito livre aqui. No Brasil, não que o Brasil seja diferente, mas as pessoas, elas... tipo, um exemplo, quando eu falo que eu sou ator, aí eu estou numa batalha de rime, eu vou cantar. A pessoa fala, mas você não é ator? É! É a pergunta mais... A ator canta, dança e representa. É uma vertente, é uma tríade, né? Lógico. O Brasil é muito bom, ele tem uma... são os dois lados da cultura de entretenimento e o lado cultural mesmo, que são dois caminhos, mas no momento em que eles se encontram, mas às vezes as pessoas te confundem nisso, entendeu? Confundem. Então, acho que, para mim, é muito legal poder fazer o que eu amo, é tudo que está no meu coração mesmo, assim, óbvio que vai tendo palavras que vão digitando, falando o que é, o que não é, separando, separando, mas para mim é tudo uma forma de expressar o que eu sinto, de onde eu vim, onde eu estou, onde eu quero chegar e deixar essa história escrita, assim, porque eu acho que o mais maneiro de ser artista é você escolher a sua própria história, né? Exatamente. O que você quer dizer, o que você quer deixar, porque tudo passa, né, Luiz? Com certeza. E eu acho engraçado, porque nos Estados Unidos sempre foi, assim, um ator canta, um ator dança, um ator... porque senão não existiam... as pessoas têm que entender isso, os musicais, existe a Broadway, então muitos grandes atores saíram da Broadway, então todos sabem cantar, sabem dançar, sabem, enfim, atuar, sabem modelar, porque para mim é tudo uma forma de se expressar, tudo a expressão da arte, tudo a expressão do seu ser, da sua alma. Então, se você, agora também, que você me contou uma novidade boa, que também se meteu com artes plásticas, quer dizer, isso está em você também, né? É, na verdade, eu fiz uma exposição de vernissagem, e eu já faço isso muito, só que eu só expus de uma vez, junto com a Liana, que canta também, que é do Noco Horn, fez uma vernissagem lá no Arcoador, que eu fiz três paredes, isso já faz uns anos, então eu já tinha isso em mim, mas como eu tenho, né? Você tem que trabalhar, você tem que estar existindo, e o mundo não perdoa, né? Ainda mais esse momento do mundo muito louco, então você vai realmente escolhendo aquilo que você está mais apto e pronto e preparado para executar e fazer e realizar e terminar, né? Porque são ciclos, né? Então agora eu senti que é um novo ciclo para mim mesmo, e eu posso muito bem fazer isso, que está muito lindo, esse meu amigo que mora aqui, o Lucas Cristina, um artista plástico, que para mim ele é o basqueado brasileiro, assim, ele tem um traço, ele é muito meu amigo, assim, o Amin, ele pensa, ele quer ir, ele tem uma proatividade muito legal, então isso também diz muito sobre o artista, assim, então, e eu sou assim, então quando você se junta com pessoas assim, você acaba realmente produzindo, é realmente produtivo, então as coisas vão, quando você olha ali, depois de um mês, você olha para trás, você tem, sei lá, seis quadros, dois vídeos editados, uma música falando sobre aquilo, três poemas, você tem mais duas pessoas que convidou, mais três artistas que querem fazer parceria, então vai somando, né? Vai somando uma proporção enorme, então quando você soma com outros artistas, a arte é muito coletiva, vai tomando outro tipo de potência, né? Então chega um momento que vira uma potência que abre além de você, né? A arte em si, então isso é muito bonito, e esse processo é bom para ficar com o pé no chão e você saber que você está vivendo, assim, quando você vê as coisas para você falar e fazer, sabe? Então isso é muito legal, eu fico muito feliz. Sim, e você tem uma coisa boa, porque você já conhece Nova York, você já morou assim? É, eu estudei, exatamente, eu estudei na Lincoln Center, música, estudei, por isso que quando você vai me ver, você vai ver um violãozinho, um negócio de corda, eu estudei na Lincoln Center Música, quando eu trabalhei com o Vinus Brown, que é um produtor que fez o disco do Black Caipiz, da Pusquet Doll. E Justin Timberlake, também. Justin Timberlake, exatamente, ele tem muitos prêmios, é um... Algumas feras, vinhos, né? Obrigado. Alguns caras assim, mais ou menos conhecidos, né? É, e eu reencontrei, fiquei para ele aqui, e a gente volta nos reencontros, né? Eu falo com ele, o filho dele agora está na produtora do Jay-Z, ele é da minha idade, então você já vai indo, você vai vendo o que você plantou, faz muito sentido aqui, entendeu? As coisas vão acontecendo de um jeito que às vezes você fica meio olhando e fala, eita, o que é isso aqui, rapaz? Mas é muito bom isso, cara. Então é muito, 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 muito legal, assim, eu estou muito feliz, infelizmente o Brasil está num momento que não está tão legal, está indo em uma direção boa, fizemos uma ótima escolha, acho que a galera tem que entender, mas eu estou muito feliz em Nova York, sou um brasileiro, então, óbvio, eu tenho que estar atento ao Brasil, principalmente porque eu sou artista, eu sou muito, eu gosto de deixar minha voz muito bem, o que eu penso muito bem, claro, o meu ideal muito bem compartilhado, porque eu acredito nisso, sempre acreditei, mas para mim agora Nova York é o lugar, assim, eu estou muito feliz, as coisas, e ano que vem ainda que vai ser uma loucura, porque eu já estou sabendo, já estou sabendo. Que legal, porque eu acho que você, no Rio, né? Mas São Paulo já está começando a pegar o pique, né? Mas nada perto de Nova York, vamos combinar, né? São Paulo já está começando a pegar um pouquinho desse pique aí. Mas o importante de Nova York e de estar na América é o seguinte, você vai fazendo contato, que vai fazendo um outro contato, que vai fazendo um outro contato, que vai fazendo um outro contato, é uma coisa sem fim, e isso é muito interessante para a vida do artista. Eu acho que todo artista que puder juntar um dinheiro e que puder, o artista novo, né? O artista que está começando, não sei o caso, você já foi, já voltou, já vai, tem novelas, tem música, enfim, tem uma série de coisas. Mas o artista que está começando agora, é muito importante que ele vá a Nova York e procure cursos e que procure coisas que, afinal de contas, você está numa sala de aula que você, cara, você pode estar conhecendo um puta fera do teu lado, entendeu? Foi muito legal, porque você está falando isso, é muito legal, vou dar um exemplo. Eu fui nessa palestra do Al Patino, foi a primeira vez que eu vi o Al Patino na minha frente. Isso para um ator, eu não sei, para os outros, mas para mim é muito, muito, muito simbólico, assim, acho que é um lugar, assim, acho que eu vi todos os filmes, né? Então é muito lindo para um ator, eu ver na minha frente o Al Patino, entendeu? Aí no outro dia eu fui num evento, tinha Michelle Obama, aí no outro dia eu fui numa balada, tinha o Leonardo DiCaprio. Então é disso, sabe, que você se torna e vai ficando acessível a esses lugares que estão no imaginário político. Manda recado deles para mim, meu para eles, tá? Como se você estiver com eles. A Michelle diz que era que eu sou fã dela, todos eles. Luiz, é muito legal isso, entendeu? Você entender e realizar essas... Essas coisas, assim... Essas simbologias, né? Eu sou artista, então tudo eu vejo uma letra, tudo eu vejo um quadro, tudo eu vejo já um clipe, tudo. Então, a partir disso vão vindo inspirações que são realmente para a vida. Então, acho que todo artista tem que fazer isso mesmo. Claro, e essa movimentação de você estar presente, que eu acho isso uma delícia, porque também pega um pouco do meu lado o jornalístico, que é você estar presente nos eventos e ali passar uma pessoa, e aqui passar outra, e aqui você dá um hello para não sei quem, entendeu? Muito bom, né? É muito bom, gente, mas que maravilha que eu estou aqui, que delícia isso, sabe? E você sair assim com possibilidades, não é? Eu viajo. É uma das coisas mais legais mesmo que tem, assim. Nossa, você dá uma... O novo, né? O lugar novo, a cidade nova. Aí você vai para a casa de alguém, depois convida, aí no outro dia tem não sei o quê, aí é outra cidade, aí você já volta com a galera. São muitas coisas que estão acontecendo, assim. Somente você estar num lugar diferente já abre portas, assim. Ainda mais que aqui é um lugar onde você consegue pensar em outras coisas, né? Os problemas são outros. Então você começa a viver outras coisas e não a sobreviver no seu dia a dia, sabe? Então você está, tipo, no caminho para o trabalho, você está, sei lá, com medo da rua, com medo de ser soltado, com medo de não sei o quê, com medo de não sei o quê. E você começa a pensar em outras coisas. Isso é um tipo de dignidade, né? Eu acho que todo mundo devia ter, de poder ter o seu cotidiano tranquilo e focar naquilo que é bom para você mesmo. Não sou artista, mas todo mundo, né? Todo mundo. E eu acho também, sabe o que é? Você sai com sua vontade de brigar, de lutar, de coisa renovada. Você fica com a sua autoestima, com essa coisa toda. Renova, né? Porque às vezes a gente está aqui fazendo o mesmo, o mesmo sempre, o mesmo. E aquele mesmo, eu te vejo como um cara inquieto, bastante, né? Artista tem que ser, né? Se não for um cara inquieto, não é o... É, tem que ser, né? E você é além, você é além de todos os artistas inquietos que eu conheço. É porque hoje em dia, são tipos de pessoas, eu acho que tem várias vertentes. Tem uma pessoa que é artista mesmo, uma pessoa que realmente trabalha com a arte em si, mas não desmerecendo... A maioria, viver já é uma arte, né? Vamos começar por aí. Mas são vertentes diferentes de execução, entendeu? Acho que o processo do ator é muito delicado, é de se conhecer, de conhecer a personagem, conhecer o arquétipo. A visão do músico é de estudar o tom, estudar a letra, perceber o momento do mundo que as pessoas querem ouvir. O do modelo é conseguir captar a intenção e a mágica que a marca quer passar, sabe? Eu acho que o narrador de futebol, de comerciais, ele tem que ter emoção da rua para colocar dentro da TV, sabe? Que também é uma coisa que eu faço, que eu amo, que eu fiz quatro anos no Brasil. Eu acho que cada vertente é uma coisa, mas a internet, ela tem uma coisa de... Colocando a internet dentro disso tudo, né? Ela te coloca mais próximo das pessoas. Então, você tem que ter um cuidado do jeito que cada ofício e cada arte, ela se constrói por si só e você estuda aquilo. Se encaixar. Para poder realmente se mostrar, entendeu? Acho que é muito delicado isso. E está ficando cada vez mais legal, porque você tem muitas opções, muitos jeitos e eu acho que é mais ou menos esse caminho. Nova York te traz possibilidades, então é só você ter calma, querer muito e entender o seu caminho ali, sabe? Tá. E você está gravando um novo EP? Eu estou gravando dois EP simultâneos, um no Brasil e um aqui, para o próximo verão. Você vem aqui, você vai vir aqui. Não, eu já gravei tudo no Brasil. Está tudo gravado, tem um cypher, são mais de quatro pessoas, uma música, tem feat. Eu deixei gravado com o meu produtor, ele está mixando e masterizando. Aí eu vim para cá e estou compondo e fazendo a captação aqui para mixar e masterizar para o próximo verão estar saindo aí. E é muito legal, porque eu sempre... Eu vim de periferia, né? Minha mãe vinha de pastel em feira. Eu tenho três irmãos mais velhos, eu vim do Santo Hilário, que é a região... Mas te deu uma educação espetacular, porque você é um menino, já te disse, um menino muito fino. Minha mãe é a mulher mais sinistra do mundo, que isso. Então, para mim, as músicas que eu cantava antigamente eram raps que eram de denúncia, que é realmente a função do rap, que é político, é denúncia. É ritmo and poetry, né? Rap é ritmo and poetry. Então, a galera sabe disso. Tem esse lado, mas tem um lado de denúncia. E eu sempre fui mais desse lado, porque eu sempre tive uma história muito difícil, assim, de um conto, em algum lugar. Eu nunca contei. Eu, primeiro, gosto de deixar minha arte na primeira camada. Mas rap me deu muito isso, que é um projeto de vida, que eu preciso contar muito o que eu vivi e como as coisas são nesse decorrer no caminho. Então, rap, para mim, eu sempre fiz uma denúncia. E agora, nesse tempo que eu tenho de carreira com rap, que eu já cantei em batalha, já fiz um show, não sei o que, eu estou mudando um pouco o mood das minhas músicas para uma coisa mais leve, uma coisa que pode ser mais comercial, mas com a mesma letra, assim, falando as mesmas coisas, mas de uma produção mais leve, que é um tipo de música que o mundo está precisando, porque o mundo está tão terrível, então a gente tem que dar uma leveza para as pessoas. Apesadão, né, cara? O artista tem que entender o tempo que ele está vivendo. Então, eu entendi isso e estou fazendo esses dois EPs que são mais comerciais. Então, agora a minha galera vai entender outro tipo de musicalidade do Pablo, entendeu? Então, no próximo vídeo, eu tenho dois EPs que eu vou... Um é produzido pelo John, aqui de Naila, aqui pelo Fernando, e um é produzido pelo Kandé e pelo Korsain Dubs, que é o Vedito, que são meus parceiros. Eu me meto na produção, escrevo, componho, toco, canto, mexo no beat, faço na mixagem, mas eu tenho todos esses artistas que me ajudam e assinam também, porque ninguém faz nada sozinho. Então, tem dois EPs aí de músicas bem legaizinhas, assim, boas de escutar. Eu estou amando, porque é uma frase que eu estou escrevendo. Você sabia antes, hein, que eu quero saber antes, para poder divulgar antes, hein? Já, já. Já tem capas lindíssimas. As capas da Marina Novelli, que é uma amiga minha, baiana, designer muito legal, está fazendo para mim. Então, as capas vêm muito, vêm muitos desenhos, umas colagens muito legais. Então, vocês vão ver tudo isso que eu estou te falando dentro das minhas obras, que é o desenho, a arte plástica, a composição de colagem, a produção, a mixagem, a letra. Então, acho que tudo isso vai fazer muito sentido quando eu soltar. Estou muito feliz. Você é de onde, Paulo? Você nasceu onde, no Rio? Eu nasci... Não, eu nasci em Goiânia. Goiânia? Você estava falando em Bahia, né? Eu estou falando, gente, ele tem o ritmo de Bahia, o nome mistério. É, porque eu fiz dois personagens muito fortes da Bahia. E o último personagem que eu fiz da Bahia foi muito forte, que é do Meu Sangue Ferve Por Você. Então, eu fiquei, tipo, com um pouco de... Fez o bêbado, Claudinho? Quando eu estou falando português, eu fiz um bêbado, um soteropolitano de 79, chamado Claudinho, nesse filme, que é a história do Sidney Magal e com a Magali, que é a esposa dele, uma história de amor lindíssima, que foi dirigida pelo Paulo MacLean. É, tem uma galera muito legal no filme, assim. Então, vocês podem esperar que em abril venha um filme muito legal na Netflix, muito divertido. Vocês vão ficar surpreendidos que é um muito lindo roteiro. Eu jamais imaginava que você seria de Goiânia. Mas... Não, é, ninguém fala. Todo mundo acha que eu sou carioca. É, para mim era um carioca. No máximo, um baiano. Mas, para mim, era um carioca. Eu, quando me perguntam o meu signo, eu respondo que eu sou baiano, entendeu? Que já é uma coisa minha. Eu gosto desse elodon todo aí. Eu jogo capoeira, joguei capoeira sete anos da minha vida. Tenho muitos amigos baianos. E a Bahia é um lugar, né? Sem falar, né? Sem falar nada. Bom, então nós vamos ver por aí. Nós vamos ver chegar. Abalos Sísmicos, são as músicas que você vem trazendo para nós. Abalos Sísmicos. É um rapper Jesus Black e produção... Young Gun, Jesus Black. É um rapper da Vila Aurora de São Paulo. Jesus Black, é. É um garoto talentosíssimo, que é meu amigo. A gente briga, a gente fica junto, a gente canta junto. Já aconteceu cada coisa junto. A gente fez essa música muito simbólica, porque nesse dia foi um dia muito forte. E, pô, muito saudade. Um beijo, Gani. Tamo junto. A gente vai lançar essa música maravilhosa, um reggaeton. Vocês vão... Cara, as músicas, eu estou muito feliz. E, quando vocês escutarem, vocês vão poder entender essa entrevista, gente. Olha, você vai estar aí. Eu quero que você me mande notícias sempre. Já estão fazendo sinal para a gente terminar a nossa entrevista? Eu aqui pensando, caramba, tanto tempo para entrevistar o Pablo, desde o ano passado. Eu perguntei o Pablo para entrevistar, ele corre. Eu falei, mas deixa ele... Não como, não. Porque, pô... Eu falei, Kander, deixa ele comigo, que eu vou ligar para ele. Vou falar assim, escuta aqui, vamos fazer a entrevista de atal. Cara, a gente se ligou, a gente ficou falando um tempão, né? E aí, a gente vai marcar a entrevista. E aí, sabe o quê? Pum, aí corta a gente marcando a entrevista, a gente ficou falando um tempão. É. Então, tá raios a entrevista. Maravilhoso. Ai, Pablo, eu adoro você, porque você é de uma calma. A gente está com uma hora para responder. Mas eu falo, meu Deus do céu. Cara, eu sou muito ruim no WhatsApp, assim. Graças a Deus, eu tenho a gente que... Eu trabalho com isso. Vocês estão me ajudando, porque eu sou muito ruim de telefone mesmo, assim. Eu gosto de postar nas histórias do Instagram, mas aí eu vou juntando para postar tudo junto também. Não consigo fazer simultâneo, não. Pablo, o que eu posso te desejar mais, além do sucesso que você está fazendo? O que eu posso dizer para você? É, que eu adoro você e que eu fico muito feliz com tudo o que você faz. Obrigado, Luiz. Muito bem feito. Eu adoro saber de você. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. É tão difícil fazer e é tão bom ouvir quando a gente coloca, expõe, né? Porque a gente se expõe muito. Então, muito obrigado. Eu adoro ouvir, eu adoro ter minhas conexões, meus parceiros. E parabéns pelo seu trabalho. Está crescendo a revista, está crescendo tudo. Você merece muito. É muito difícil, porque eu sei que é muito difícil, mas é muito gratificante. Parabéns, continua. Porque é isso mesmo. Se eu estivesse em Nova Iorque, eu já estava com 10 milhões, mas eu estou... Não, mas os números são bons, mas além das pessoas, o que você escreve é muito mais importante. Exatamente. Então, vai nessa que está linda. Querido, um beijo grande. Eu te adoro, você sabe disso. Muito feliz com todas as coisas que você faz. Pode ter certeza. Adoro você, meu lindão. Obrigado, Luiz. Obrigado por essa entrevista e seu tempo. Um beijo para todo mundo aí. E só esperando. É, avisa que estamos juntos. Tá, e só esperando as coisas acontecerem. Já estão acontecendo, graças a Deus. Vamos vir, né? Já está tudo aí out. É, daqui a pouquinho você pode contar. Aí não tem problema, a gente fala de novo. Fala, Luiz. Um beijo grande. Um beijo, Luiz. Falemos, um beijo, tá? Tá bom, querido. Tá bom. Tchau, Luiz. Vamos lá.